A gente está aqui na minha aula e é culinária e a gente está fazendo sequilhos, mas a gente está com a mão agora. Legal? E bem melequente. E aí? Olha o tamanho de condensado, olha isso. O que vai, Bia, nessa massa aí? Vai amigas de milho, vai leite condensado, manteiga e tem... Agora está aqui no forno e vamos esperar 15 minutos.